E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é o Rio do Culto e bora pra mais um vídeo de Resident Evil 6. E galera, bom, bora dar continuidade então na história aqui do nosso queridíssimo Leon e também da Helena, né? Porque não, né? A Helena faz parte. E se eu não me engano, no último episódio, cara, é que já faz um tempinho que eu gravei, mas se eu não me engano, no último episódio, a gente derrotou o Nemesis lá, né? E a gente encontrou com o Jake e com a Sherry do Resident Evil 2, né? A filha do cara que criou o T-Virus no Resident Evil 2. Inclusive, o Leon tá lá também, né? Tanto que foi ele que salvou ela de Recon City. E tava o Leon e, se eu não me engano, tava a Jill também, né? Ok, tô dando só uma olhadinha aqui pra ver se a gente não acha nenhum medalhão nem nada do tipo. Aqui. Ih, mais um bicho diferente, cara. Problemas. Problemas, com certeza. Ah, e no último vídeo a gente também derrotou o Tubarãozão Gigante lá, né? Que era uma cópia do Del Lago. A gente tem uma Magno que a gente pegou no avião no último vídeo. Tamo tudo bem... bem cheinho de nossas armas até. Beleza, recarregar a pistola aqui. Olha um itemzinho aqui. Muito bom. Não tem nada escondido aqui, cara. Decepcionado. Talvez já tenha passado alguma coisa na tela aí que eu não vi, né? Algum medalhão. Ah, a gente tá na China, é verdade. Tinha esquecido completamente disso. A gente tá na China. Tava falando... Que linguagem é essa? É chinês. Esse mercado todo esquisito aqui... Isso aqui não existe no... No ocidente, não. É pra mim vir pra cá? Não. Aqui é um caminho secundário. Olha, tem um item ali dentro. Como é que eu pego aquilo ali? Ih, eu acho que eu perdi. Deve dar pra voltar e pegar aquilo lá. Tô olhando todos os cantinhos, galera. Porque eu realmente não quero perder nenhum medalhão, velho. Eu sei que vou perder eventualmente, mas... Pelo menos... Mas pelo menos não quero perder por falta de procura, né, velho? Como vocês estão vendo. Ah, aqui ó o negócio. Experiência. Ah, que merda. Meio decepcionante, mas tudo bem. Não vou matar as galinhas, porque é basicamente desperdiçar bala. Não cai nada dessas galinhas aí. De nenhum animal que eu matei até agora caiu alguma coisa, então... Olha o cara que morreu aqui. Os boletos estão na sua parte. Os boletos estão na sua parte. Ué? Como é que a gente vai pro outro lado? É reto? Os boletos estão na sua parte. Porra! Eu não posso quebrar? Não. Tem algum inimigo lá dentro? Isso aqui eu não posso quebrar, não? Hum, aparentemente não. Ih, rapaz, pera aí. Ah, ótimo. Três coletas separadas. Jesus. Tudo bem. Vamos descobrir uma maneira de abrir. O que é o diabo? Eu acho que é por isso que toda a rua está na sua parte. Os residentes estão tentando manter a sua parte. Bom, esse aqui é diferente. O bicho acabou de se montar na nossa frente. Eu vi muita gente criticando a campanha desse jogo e no começo eu realmente achei bem ruim. Mas agora ela está bem divertida, cara. Não achei ruim, não. E principalmente desde que comecei a jogar no teclado e mouse eu comecei a me divertir bastante. Esse jogo tem muito... Ah, ele não morre? Ele não morre? Eu acho que ele acabaram de falar que ele não morre, né? Ah, parece que a outra parte morreu. Não vai ficar sem munição, é só matar. Ah, morreu. O que está acontecendo aqui? O bicho está vivo ainda, velho? Espaço, ok. Olhei ali. Vou pegar a nossa pistolinha. O barulho foi esse. Cara, para de fazer barulho, mano. Que merda. O bicho chato da porra. Está morto já, velho. Nossa, o peixão aqui. Cadê minha faca? Ah. Achei que ia liberar eles. Não tem nada aqui. Nada no teto. Ih, não tem espaço. Ah, experiência. Achei que fosse mais uma arma. Será que não tem espaço mesmo? Deixa eu apertar E aqui. Posso gastar isso aqui, né? Oh, caralho. Como é que sai? Deixa eu gastar um nisso aí. Porque a ervinha é bem importante, viu? Vou falar para você. Para de ser chato, mano. O maluco para de gritar, velho. Vou deixar bem aqui no meio. Se a gente precisar em algum momento, a gente corre para cá. Vamos pegar a erva. Hum? Ou os ruídos. Ah, o bicho levantou, velho. Por algum motivo desconhecido, ele levantou. Morreu? Morreu. Eu acho que foi isso que eles quiseram dizer, né? Para mim. Que o bicho ia continuar nos atacando. Cadê a chave? Ué, não está aqui? O que eu tenho que fazer aqui, velho? Tá, o bicho está levantando ali. Ponto de continuação. Basicamente, para me levar para o meio do negócio. Até que eles demoram para reviver. O bicho está no outro lado. Ah, meu Deus. Tô jogando Dark Souls, porra. Roger. Olha, tem um inimigo ali que vai grudar na nossa perna. Olha só, o padlock. Um, dois, para ir. Tem nada escondido ali? Não. Ih, rapaz. É, o bicho está vivo. Cadê o bicho? Está aqui? Não. Olha ele lá. Ai, 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 ai. Que susto, velho. Pera aqui, ô, Paulo. Olha, ele me deu bala de Magnum. Oh, me deu bala de pistola. Droga, estou travado. Coloca a chave aqui já. Boa, salvou. O bicho já está vindo pegar a gente, né? Eita, não dá para usar isso aqui não, para matar esse bicho. Tacar fogo nele. Ali. Beleza. O importante é matar. Deixa eu... Está morto, está beleza. Beleza. O que foi isso, cara? Apareceu uma máquina de lavada aqui de casa. Não tem nada aqui. Ô, louco, Leon. Está fraca, hein? Não conseguiu quebrar a caixa. Tem como ir ali. Que susto, velho. What the fuck? Como é que eu vou ali? Por aqui? Tem alguém vivo. Bem-vindo. Olha um item aqui. Bala de Magnum. Cadê? Vai se lascar. Eita, está aqui. Caraca. Que susto. É, na real, dessa vez eu não assustei não. Só fiquei surpreso. O inimigo estava do meu lado. Me ajuda aí, Helena. Me quer ajudar? Então não ajuda. Tá. A gente vasculhou tudo para lá. Agora, realmente, o único caminho é por aqui. Por cá. Deixa eu liberar isso aqui. Cadê? Cadê? Eu não estou vendo, cara. Olha, tem como subir aqui. Ali, ali. Ih, tem mais. Acabou a munição. Mano, essa barulheira, velho. Está me dando uns nervos. Nossa, eu voltei aqui para o começo, velho. Ah, eu estou meio perdido, viu? Mandar a real. Deixa eu seguir aqui. Para cá. Tem como ir ali em cima também. Ah, está aqui. Encontrei outra chave. Encontrei outra chave. Só falta uma. Eita. Esse bicho aqui vem inteiro. Que isso? Que isso? O cara me deu a bicuda e o outro me mordeu, velho. Ah, Helena. Porra, faz alguma coisa, velho. Ela está assistindo. Ah, esse fodeu. O cara me deu a bicuda. Parou de spawnar já? FTP. Beleza, falta mais um. Ah, eu sei. Onde tem que ir? Cadê aquele lugar lá? Aqui. Tá confuso, viu? Essa missão aqui tá confusa. Ficar com isso aqui mesmo? Olha, dá pra ir ali, será? Dá. Vou jogar ela lá do outro lado? Caralho! Olha só. E o telhado aguentou. Sabia que tinha alguma coisa vindo atrás da gente. Filha da... Todas as partes desses bichos são perigosas. A mão, o pé, a cabeça. O tronco. Tá, aqui dá pra gente descer. E aí, rapaz. Dá pra descer aqui, mas... Eu acho que eu vou descer aqui, porque eu vou abrir uma porta, né? Tem uma caixa aqui também. Ah, a cabeça boa. Que isso, que isso, que isso, que isso? Que isso? Nossa, tem um bicho gigante aqui comigo, velho. Ainda bem que deu um save point aqui. O cara veio igual uma laconda pra cima da gente, velho. Morre aí, ô, FDP. O que você tá subindo aí, Helena? Eita, nós. Nossa, Leon. Porra, que você tá dando soco no ar, velho? Cadê o bichinho? Ali, ó. Ih, não. Pera. Ah, eu não tô vendo, cara. Eu tô cego. Tchau. Eu não estou vendo o bichinho. Começou a chover agora. Pô, ele que me quer, ele que me persiga, né? Tem nada aqui? Não. Nada aqui também? Cara, eu tenho que ficar virando a câmera muito rápido, porque eu tenho que saber onde que estão os inimigos. Ok. Opa. Deixa eu usar aqui. Deixa eu usar umas... Uma só. Não vou usar duas, não. Protacto bastante cura, né? Tem mais nada aqui? Não. Sobei. Ih, já tem inimigo aqui em cima. Começou a música. Deu ruim. Meu Deus. Ih, tô sem bala. Cacetada. Me solta. Pega, pega, pega. Cara, tem muita munição de magno agora, hein? Mais alguém? Tem, claro que tem. Morreu. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, velho. É, como eles falaram, não é o Orph ficar matando essas criaturas, mas... Eu vou matar mesmo assim, porque eu sou imbecil. Peraí. O que temos aqui? Pega, pega, pega. Não, Leon. Pare de dançar. Começou a dançar a Macarena ali no meio do... O processo de pegar o item. Pra cá? Meu Deus. O que é isso, cara? Tá bugadão aí. Aqui foi onde eu joguei a Helena, não foi? Eu acho que... Eu não sei. Eu acho que eu perdi um item, velho. Perdi a chave. Deixa eu salvar aqui. Nossa, tem um bichinho ali. Onde é que tá a chave? Ah, tá aqui. Nossa. Fudeu. Meu Deus, os caras saem dentro do boeiro. Eu troquei pra Magnus sem querer, viu? E eu atirei achando que era pistola. Na hora que deu aquele dano todo, eu falei... Ih, não é pistola, não. Ah, meu Deus. Tô sem bala. Mano. Sai de mim! Cacetada. Nossa, o outro bicho veio me bater, velho. A Helena não ajuda. Tô ligado que não é o Earth matar vocês, mas... Vocês são chatos, hein, velho. Ih, acabou a bala. Tudo que mexe, eu tô metendo bala. Ah, não, não, não. Caralho, tem uma munição. Pega a porra do negócio. Tem nenhum medalhão aqui? Ai, caralho, o bicho vai grudar em mim. Vambora. Olha, aqui tá volta a porta. Nem tinha visto essa porta aqui. Bom, acho que a gente não vai precisar daquela granada que eu coloquei aqui, mas... É, não vou precisar, não. Bom, alguma coisa tava olhando a gente por trás, eu não sei o que era. Bom, se precisar usar a Magna, a gente vai ter que usar, né? KK-12 aqui, que é o que mais tem munição, né? HB gastando tudo. Ui, que susto. Me ajuda, Helena. Rápido. Eu errei. Não, eu não errei, não. Eu não errei, eu não errei, eu não errei. Caralho, o bicho, ele entrou comigo dentro do negócio, velho. Isso é impossível. Eu não errei, tá? Só pra deixar bem claro. Cadê minha granada? Acho que ela sumiu, né? Com um passo de mágica. Eu acho que tá KK-12. Cara chato da porra. Ah, agora eu acertei, né? Jogo mentiroso da porra. Vamos acertar agora. Vamos acertar. Nós não queremos perder o Simmons. Ok. Mais nada aqui? Roger. Ih, será que dava pra subir ali? Agora eu não sei. Acho que eu mandei mal nessa parte do mercado, né? Oi, Ada. Será que é a Ada? Pode não ser a Ada. Pode ser o clone dela lá. Se é que aquilo lá é um clone. Ada! Eita! O que é que está acontecendo? Não, vamos ter algumas respostas. Bom, pode ser qualquer outra pessoa que estava atirando nela, né? Mas eu estou supondo que se fosse ele, né? Não, não. Não lembro o nome da outra menina. Da que eu chamei de Ashley lá no outro vídeo. A Sherry. Sherry, Sherry. Acho que é a Sherry. Estou procurando medalhões e quem sabe até uns itens de cura, né? Mas... Ah, merda, está fechado. Vamos encontrar outra maneira. Vamos lá. Temos que chegar a esse elevador. Corre! Alguém precisa ver os hostiles? Talvez você tenha passado. Ignore-a, escolhe o objetivo. Ficou feliz que você pudesse entrar. Como o que eu fiz com o local. Espero que você goste do seu trabalho. Eu não tenho tempo para os seus jogos. Porra! O jogo me mandou apertar o botão, velho. Ah, agora isso fez certo, né? Porra, o jogo me mandou dar um chute no laser. Deu chute no laser. Tinha mais alguém aqui. Eu não vi quem que era, não. Tinha alguém falando de inimigos. Ok. Nós não temos tempo para esperar. Vamos pegar as ruas. Peraí. O que foi de onde a gente veio? Quero ver se tem alguma coisa secreta aqui, né velho? Não? Não é Aida. Aida não ia matar o Leon. Ela fez tanta coisa para te salvar ele. Por que ela ia matar ele agora? Porque ela claramente tentou matar a gente, né? Se falar que não tentou matar... Não sei o que era aquilo, não. Cócegas que não era. Vai da frente, Helena. Mais nenhum medalhão. Eita. A câmera mudou. Nossa, que bosta, velho. Fizeram a câmera do Resident Evil Clássico aqui. Do nada, tá ligado? Nossa, olha isso. Que lixo. Do nada muda a câmera. Número zero. Sinto cheiro de treta. Sinto cheiro de treta. Olha o tanto de item que o jogo me deu. Alguma coisa ruim tá por vir. Roger. Como que alguém sozinho abre essas portas? Tipo, um funcionário do lugar. Não sei. Eu não sei o que é isso. A gente vai ter pego numa armadilha aqui, velho. Quê? São eles. Mas quem é aquele cara? É o Chris? É o Chris, não é? O que o Chris tá fazendo aqui? Como a gente chegou no mesmo time. Cara, tá muito escuro, velho. O que é isso aqui? Parece um cofre. Nossa, Leon. Por que você tá andando tão devagar? Deixa eu pegar uma arma melhor. Não dá. O jogo não deixa você fazer nada. Tá bom, então. Ele fez a mesma coisa que o Chris. É o Chris e alguém. Eu não sei quem que tá com ele. Ada! Não é a Ada. Ela tá usando a Azul. Nós estamos conduzindo muito rápido. O que você fez em frente? Uma das novas prototipas. Você está com medo de explodir o disparo? O que ela estava pensando? Eu vou perguntar a ela quando nós conseguimos. Leon, Helena, come in. Estou tentando abrir a porta para você, mas a segurança está bem feita. Eu vou continuar procurando o hack, mas ver se podemos passar manualmente. O que que é? Eu não entendi o que a Hunniger falou. Ela falou que ela está tentando abrir a porta. Ela falou que ela está tentando abrir a porta. A segurança está detetada na sala 1. A segurança está detetada na sala 0. Ok. A segurança está detetada na sala 1. A segurança está detetada na sala 0. Você está fazendo bem. Você está em meio de lá. Caralho. Só porque eu dei risado da Helena. Sai, sai. Nossa, fiquei full life sem querer, velho. Nossa, gastei muita cura. Acontece a detetada na sala 0. Desculpa, Helena, mas você tem vida infinita. Eu não. Caralho. Um lugar para a Aida. Ah, sempre que eu atiro ela muda de posição. Um lugar para a Aida. Ela está usando a Azul, não é a Aida não. Nossa, ficou cheio de água o lugar. Alguém não quer nos encontrarmos a Aida. Ela não estaria trabalhando em casa. De fato. Um lugar para a Aida. 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 Eita! Vamos sair logo! Ah! Porque a gente demorou para sair. Ah! Sou imbecile, Eu acho. É. Acho que o Chris saiu primeiro. E aí ele pegou os itens que estávamos aqui. Se não era o Neuza. Temos que parar! Só lembrar para você! Ela não quer conversar. Isso foi divertido. Ada! Não se perde! Eu não vou! Tem alguém perseguindo a Ada, e a gente está atrás da Ada, mas não para perseguir ela. Ela sempre vai estar assim? Aí ela está, corta ela! Eu tenho ela! O Christian está atrás da NLWD, e a gente gostou do que você está lá naquela história. Não muda o que você está atrás? É um pouco mais parecido com o Christian do Resident Evil 7, né? É um pouquinho só. Não está muito parecido não. Isso é porque eles mudam tanto o design do personagem, né? É praticamente outro personagem. De um jogo para o outro. Claro que não dá pra falar muito do Chris do Resident Evil 1, mas... Chris? Leon! O que você está fazendo aqui? Quem é esse cara aí? Coloque sua arma, Chris. Ela é uma vítima, nós precisamos dela. Uma vítima? Ela é a pessoa que fez tudo isso? Não, não foi ela, foi Simmonds, o advogado nacional. Eu perdi todos os meus homens por causa dela! E eu perdi mais de 70 mil pessoas! Inclusive o Presidente por causa da Simmonds. Ela trabalha por Neo Umbrella. Você sabe o que isso significa? Sim, eu perdi. E você ainda vai proteger essa mulher? Eu sou. Ela salvou o Leon mais de uma vez, né? Meio que sem querer, mas salvou. O Leo também salvou ela bastante, mas... Na real... Mais ou menos. Capitão? Mas... Oh! Oh! Eu não vou errar isso. Mi riba! Mas eu não vou errar essa mulher que eu encontrei dentro da casa! Você não vai orar o senhor! Helena! Ele vai matar ela! Cris, espere! Nós dois queremos a mesma coisa aqui. Tudo bem. A BSAA vai lidar later. Você cuidar de Simmons. Cris! Eu sei que você vai fazer o certo jeito. Você é certeza de que nós podemos confiá-lo? Ele já está nisso há muito tempo que eu tenho. Eu confio em ele. Tudo bem. Vamos lá. Vamos encontrar o Simmons. Como assim, o Simmons? Não tem nada a ver o Simmons. O Simmons é o Segurança Nacional. Tipo, sabe? Ele não discordou. Igual a Sherry fez. Claro que a Sherry está trabalhando para o Simmons. Então, para ela foi ainda mais... Venham. Se a inteligência da Sherry está no dinheiro, o Simmons deve estar lá atrás. Cuidado. Seguindo. A Sherry está fora. Enfim. É a Aida. Não, não é a Aida. Não é a Aida. É a Aida, mas não é a Aida. Deixa eu ver o que tem aqui. É a você agora, Chris. Bom, a gente vai ter que ver o que a Aida faz para o Chris. Quando a gente for jogar na versão do Chris. Ou no da Aida mesmo. Eu tenho certeza que você está bem com isso. Meu objetivo é o Simmons. Ele sempre tem sido. Nós não regretamos não seguir ela, você? Teremos que se preocupar com a Ada mais tarde. Agora, precisamos focar no Simmons. Ok. Vamos pegar esse filho de puta. Vamos pegar o seu filho de puta. Vamos pegar o seu filho de puta. Simons! Bem, isso é inesperado. Não! Espera! Por que você está falando isso? Por que você está falando isso? Respira-me! É para o benefício dos Estados Unidos e da segurança global. Você não pode ver como matar o presidente vai para o país. O presidente está morto? Bem, temos Leon que agradecer por isso. Desculpe-me, Simmons! Desculpe-os. Desculpe-os! Esses dois ainda estão de uso para nós. Você precisa ser mais cuidadoso. Ok, ok. Então qual é o plano, hero? Você acha que você pode chegar a essa porta? Por que nós apenas desculpe-os? Porque eu preciso de você cuidar da Sherry. Podemos fechar isso? Eu tenho melhores coisas para fazer. O que vocês dois vão fazer? Desculpe-os, Simmons. Tem informação aqui que poderia parar o vírus do C. Simmons quer. É isso. Ah, por isso que o Simmons está matando eles. Eu coloquei uma chamada no FOS para dar uma proteção. Agora, move! Eu vou levar para fora. Eu vou levar para fora. Ela me pegou. Bem... Por favor. Simmons! Opa! Está salvando o jogo. Eu vou terminar o vídeo por aqui, galera. A gente volta com esta batalha épica no próximo episódio. Certo? Muito obrigado. Eu pensei que o jogo pausava quando eu dava ask, mas não dá. E muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça do joinha. Por favor, acompanhe as minhas redes sociais que estão aí no primeiro link dos comentários desse vídeo. Por favor, acompanhe a página do Facebook e meu canal da Twitch. Eu estou fazendo live lá. Sempre que eu for fazer live, eu vou estar postando lá na página do Facebook. Por isso que é importante você curtir os dois. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu joinha, compartilhar nas redes sociais. E é isso. Valeu, falou e fui! Tchau! Tchau, tchau. E aí